É, é isso aí. É, pé na copa. É, é. É, é. É lá em mim, ela... É aqui. Mata, roupa, tudo. Passou, passou. Nada, é coisa, não é nada. Pra mim, o Vasco não dá nada. Olha, pegar o vó. Tá bom, tá bom. Tá bem, hein? Não gostei, não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. E aí, tudo bem? Joé, ontem você não foi no parque, né? Rapaz, na hora que eu estava... Eu estava lá na casa de um pessoalzinho, desde o seu salário, eu achei que ia dar conta de eu sair do parque. Mas ela pediu todo na região, eu falei, não, eu falei, não. Ela foi lá no bar, comprou mais uns 10 reitrão, então dá pra ficar. Eu tô com você, né? Olha aqui. O irmão é a mulher. É a última palavra sem família, né? É sim senhora. É sim senhora, né? É sim senhora, né? É sim senhora. A palavra sem família é a última. A palavra sem família é a mesma. É sim senhora. 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 Mas eu as menudo. É sim senhora. Agora, um cara, você queira ser 30-30 anos. Em casa. A noite toda, é uma fenda aqui. 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 Vou ver o que eu posso fazer, você é amigo meu. Ah, vai. Ei, você vai ficar com uma pedra. Vem querer empatar que você vai ficar com uma pedra. E vai desanimar. Você não vai querer nem ir até a última partida. Pode vir, pode vir, pode vir. Falta de aviso. Falta de aviso não foi. Não, não vai. Não vai, não vai fazer. Não vai fazer. Não vai. Obrigado e até a última pedra não, hein pessoal?